Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da construção dos decks 3 on 3 porque nem sempre é tão fácil quanto parece e via de regra é muito simples no jogo, depois que tá tudo montado mas o que a gente tem que pensar antes de começar a jogar é o mais interessante de tudo pra montar um bom deck a gente precisa primeiro entender a regra básica que é não podemos repetir peças em três combos diferentes então a escolha das peças e dos combos tem que ser muito bem pensada porque aqui você tem que trabalhar com várias possibilidades de outras pessoas escolherem peças semelhantes que estejam aí muito evidentes muito populares em torneios em vários lugares por isso é sempre importante a gente acompanhar as competições e ver quais são as peças mais utilizadas, os combos que estão sendo mais efetivos pra estudo e a gente consegue perceber através de um pouquinho de estudo atrás desses torneios, registros, filmagens, enfim muitas vezes pra gente escolher combos pra um deck 3 on 3 a gente tem que deixar de lado muitos dos nossos favoritos porque a gente tem que saber balancear bem enquanto a gente pode ter o nosso primeiro e principal combo que é o nosso favorito ali no meio dos outros dois a gente tem que também entender que é uma competição e que muitas vezes precisamos jogar pelo seguro e aí a gente pode escolher peças que sejam mais seguras combos que sejam mais eficientes pra resistência ou defesa pra garantir alguns pontos ao mesmo tempo que você em um deles pode explorar ou experimentar um combo diferente que você quer testar ou que você tem certeza que lança bem sendo assim a escolha das peças é sempre importante a sinergia entre elas tem que fazer sentido tem que ser um bom combo mas ao mesmo tempo você também tem que balancear o seu deck escolher 3 combos mega ofensivos aleatoriamente só porque você gosta do tipo ataque pode não ser a melhor opção porque as vezes lançando um tipo ataque meio errado você pode entregar 3 pontos pro seu oponente então você tem que tomar muito cuidado e por isso experimentar ou ter o seu combo favorito ou o seu combo mais agressivo ali no meio pra que você possa curtir também como seu combo principal mas os outros dois eles tem que garantir pra você uma performance excelente e praticamente garantir uma vitória porque assim você consegue jogar de uma forma mais tranquila mais segura e tendo combos que te agradam bastante o fato de não poder repetir peças também é um grande fator aqui porque muitas vezes a gente vai ter que escolher entre um combo e outro pessoalmente eu adoro um Dran Sword com point mas ao mesmo tempo o Dran Dagger com point também se sai muito bem o Hell Scythe com point também mas eu tenho que escolher só um desses combos porque eu só posso usar uma bit point no deck outra coisa muito importante a respeito da construção do deck não é apenas você escolher os combos individualmente mas você saber selecionar a ordem que você vai jogar com eles assim funcionam as batalhas 3 on 3 você escolhe 3 combos monta eles que sejam bons ou tenha um combo experimental ali no meio sem repetir peças e então você escolhe qual vai primeiro qual vai segundo qual vai terceiro e aí vai depender totalmente da sua estratégia se você quiser começar mais agressivo porque você se garante num lançamento de Beyblade de ataque por exemplo pode ser uma ótima opção começar super agressivo e garantir um over ou até mesmo um extreme finish ao mesmo tempo se você quiser testar o seu oponente você coloca um combo mais neutro como primeiro pra ver o que o seu oponente vai lançar pra ver como ele lança e a partir dessa primeira rodada que você vai fazer você consegue jogar o seu combo mais forte ou o seu combo mais seguro dependendo aí da escolha que você fez antes de começar a jogar não é permitido trocar a ordem dos combos depois que já foi lançado os Beyblitz pra primeira batalha você escolhe ordem de primeiro, segundo e terceiro e aí essa ordem não é alterada até o final desses três confrontos e é aí que mora a maior estratégia do jogo porque como disse desde a construção do deck desde o momento em que você monta ali escolhe as peças que se dão melhor faz um combo forte faz outros dois combos também fortes um mais neutro, um mais seguro um mais ofensivo aí você tem um equilíbrio muito bom entre esses três combos é preciso você ter a estratégia de selecionar qual deles ir primeiro se você quer estudar o seu oponente a maneira que ele joga então talvez colocar um combo neutro ou mais seguro como primeiro seja uma estratégia se você já quiser assustar o seu oponente quem sabe você pode colocar um combo mais agressivo vai da sua ideia de combo da sua ideia de estratégia e dentro das batalhas também nós podemos maneirar tem vários tipos de lançamento que podem alterar as performances pra que você consiga aí dependendo do que seu oponente escolher uma batalha mais interessante lembre-se contudo que a escolha da ordem é fundamental eu gosto de fazer decks bem equilibrados sempre com um combo seguro um combo um pouco mais neutro e um combo mais ofensivo pra que eu consiga ter o máximo de performance dos três estilos diferentes que nós temos por isso eu gosto de testar bastante não sou muito de combos temáticos só ataque, só defesa, só equilíbrio pode desbalancear pode prejudicar em algum momento da competição porque seu oponente vai sacar sua fraqueza e vai tentar lançar de um jeito que possa vencer você de uma maneira mais fácil então você ter um deck mais equilibrado pode te ajudar nesses momentos em que você tem aí oponentes tão diversos mas que conseguem ler mais ou menos o que é que você tem dependendo do combo que você utiliza ou da ordem que você escolheu eles então resumidamente uma batalha 3 on 3 vai funcionar assim você vai montar três combos sem repetir peças então vai da sua estratégia aí você vai escolher a ordem que você vai lançar esses combos primeiro, segundo e terceiro se você tiver um estojinho uma caixinha de 3 on 3 melhor ainda porque aí as pessoas saberão que você não vai estar trocando a ordem dos combos que você selecionou previamente e aí o seu primeiro combo vai enfrentar o primeiro combo do oponente a pontuação que sai da linha é a que vai ficar no placar total o seu segundo combo vai enfrentar o segundo combo do seu oponente e o seu terceiro combo vai enfrentar o terceiro combo do seu oponente nesses três rounds o jogador que fizer quatro pontos o primeiro será o vencedor se não chegarmos a quatro pontos aí então os decks são devolvidos reembaralhados você escolhe outra ordem para lançar os combos e aí vocês voltam a batalhar o primeiro contra o primeiro o segundo contra o segundo e o terceiro contra o terceiro até que alguém consiga atingir o placar de quatro pontos na somatória total o jogo é bem simples mas ele demanda muito a estratégia pré-jogo você tem que saber escolher muito bem os combos e principalmente a ordem deles e é assim que funciona toda a estratégia para um jogo de 3-on-3 agora só é preciso estudar um pouco mais quais são os combos que se dão melhor quais são as peças que formam melhores combos e qual a ordem que o seu deck 3-on-3 deve ser lançada para que seja parte da sua estratégia por isso eu quero perguntar para você deixar aí nos comentários qual é o seu deck 3-on-3 e qual é a ordem de lançamento dos seus combos e por quê vamos conversar um pouquinho já expliquei mais ou menos como eu gosto de fazer os meus mais equilibrados mas e aí conta pra mim qual a sua estratégia não esquece de deixar um gostei também que me ajuda muito se inscreve no canal para vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima até lá